Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para mais um momento da rotina de estudo. Bem, basicamente vou ficar aqui hoje, nesta posição, porque nos outros vídeos vocês já viram como é. E eu basicamente vou manter a rotina. Quando mudar algo, aí eu dou mais close em mão, em ambas as mãos, tanto à esquerda quanto à direita, ok? E lá vamos nós. Como vocês sabem, eu estou trabalhando, inspirado na Escola Razonada de La Guitara, de Emilio Pujol. Libro segundo, segundo volume. E lá vamos nós. Meu amiguinho metrônomo, esqueci. Esqueci do meu tic-tic. Oh, tic-tic-tic-tic balanço. Eu tô trabalhando. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Invertei Invertei a dedo Ih Perdi Vou inverter o dedo Eu fiz I E E E Agora eu vou fazer E E E Tá vendo como Tá indicado Aqui ó Tá vendo Aqui 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 Amém. 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 Repetirei o Lá. Amém. Anelar de mínimo agora. Amém. 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 É isso aí. Nós vamos para o próximo. Que é o Pulegar. Ó. Bonitinho. Eu tenho que tirar a minha cabeça. Essa história. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que está essa bagunça aqui. Pera aí. Deixa eu ver. É. Eu vou ter que encolher o cabeçote aqui. Pera aí. Ih. Já desapareci. Não. Mas vou ter que fazer. É. Pronto. Ah. Que beleza. Estamos aí. Estamos aí para o que deve é. Tá bom. Nossa. Esse calor está bravo. Nossa. Que calor. Antes que eu fale. Pera aí. Vamos lá. Vamos dar as notinhas primeiro. Cadê? Cadê minha caneta? Desapareceu aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Mi grave. Isso aqui é o Lá. Oh meu Deus. Da nossa. O Lá. Que vocês já viram no outro. Ih. Tá correndo. Aqui ó. O Juiz de Ciro tá derretendo com calor ó. Esse aqui ó. Ré. Que vocês já viram. Esse aqui ó. Esse aqui ó. E mamãe. Esse sol tá derretendo. Aqui ó. Aqui ó. Volta pro sol. Volta pro Ré. E volta pro Lá. E volta pro Mi. Famoso. Misão. Mas tem gente que acha que tá falando de outra coisa que não é música né. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos aqui. Pronto. Pare de rabiscar e tamo aí. Tchau. Tchau. Vou dar um intervalo agora Para conversar com vocês Eu vou repetir este mesmo exercício Mas eu vou Inverter a oitava Das notas o máximo possível Por exemplo, o Ré Em vez de tocar este Eu vou tocar o Ré na sétima corda O Sol, este Sol agudo Em vez de tocar aqui Eu vou tocar o Sol na sexta corda E este Si que está aí Em vez de tocar aqui Eu vou tocar na sétima Para exercitar o polegar Na corda mais pesada O Sol na sexta corda mais pesada Essa parada é Temos quase meia hora de vídeo A gente vai voltar para onde? Opa, já fizemos aqui Cadê? Valeu o botãozinho mágico É isso aí Agora a gente vai se matar aqui um pouquinho Espera aí Espera aí Neste momento estou no lugar errado Então eu vou tocar aqui Já expliquei em outros vídeos Estes acordes Então vocês dão um pulinho lá nos anteriores Para saber como é que é O Sol na sexta corda mais pesada 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 O Sol na sexta corda más pesada Tchau, tchau. 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 E o polegar sem só exercício. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Errado Timbre 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 Tô começando a achar que a ideia do Bill Gates de desligar o som um pouquinho não é tão ruim assim, é doideira, mas enfim, até mais, não, apertei o botão errado, vamos.